Juntias até o fim Eu jogo um farelinho pra cevar o poço Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço Ai, como é difícil a vida do pescador De noite ele nosca o anzor Na gaiada da taboca De dia ele queima o sol Dando banho na minhoca Ô vida dura Tô Tô Levanto de madrugada Pego a minha enxada e começo a cavar Mas é pra arrancar a minhoca Pra filhar os magro e pra mais armoçar Depois rampo uma mandioca E jogo na água pra elas estragar Pra cevar, deixe iraúdo Eu faço de tudo pra não trabalhar Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele nosca o anzor Na gaiada da taboca E de dia ele queima no sol Dando banho na minhoca Aí vem mentira Aí vem mentira Mentira de pescador Vou chamar o anizão Um cabocogão pra tarrafear Ele dá uma tarrafeada Que precisa quatro pra poder puxar Dia desse lá no povo Ele puxou a sua tarrafinha Pegou cinco giripoca Uma lança par de dezoito galinha Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele nosca o anzor Na gaiada da taboca E de dia ele queima no sol Dando banho na minhoca E não para por aí Não tem mais mentira Tudo aqui no meu lanchinho É bem simplesinho Vou falar pra vocês É um fanturão danado Nós pegamos do lado Isso é só que outra vez A peixaria e a miúda Nós já tem uma vara Que é pra comparar Se não der um metro e meio Nós sortamos o bichinho Pra eles melhorar Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele nosca o anzor Na gaiada da taboca De dia ele queima no sol Dando banho na minhoca Agora acho que acabou Quando vai escurecendo Nós guardar com o rancho É hora de jantar Um arroz com cambuquira Um frango em cardira Que é pra variar Depois nós ferrar No troco joga Uma partida Que é pra relochar Ai, nós vai dormir tranquilo Pra no outro dia Nós guardar pescar Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele nosca o anzor Na gaiada da taboca De dia ele queima no sol Dando banho na minhoca